Como é o visual? Eu sou o Wilford Machini. Não gosto de conhecer-me como filmmaker ou produtor. Na verdade sou mais entusiasta e só que prefere sempre usar as ferramentas que tenho para expressar-se. Esta vez foi um cinema, eu fiz um filme, uma corta-metragem para um concurso aqui no CCMA para quem aproveitar para organizar. A ideia do filme para mim, de como deveria ser o filme, era bem simples, que era eu escolher como ia representar, fazer a personificação de mim próprio, como é que eu ia me transformar, sei lá, numa sapatilha que era a primeira ideia que eu tinha, que acabou transformando-se numa... nos dois dedos, né? Como se viram os dedos para o Brasil. E foi isso que eu fiz continuar. Primeiro porque era sobre-naração, porque é naração europeia, confesso que é europeia. Os brasileiros ensinam a palavra brasileiro, sempre naração e ação, né? Onde os narradores, normalmente, contam suas histórias. Acho que isso é primeiramente no cinema brasileiro. E é o único também. Então, tipo, pegar nisso para expressar, eu achei que essa fosse uma ferramenta ideal para expressar. Eu acabei a fazer um filme, com os meus dedos e das minhas pessoas, com as minhas pessoas. Para mim, este filme representa um vício de maior emoção. Eu espero que, para qualquer pessoa da minha geração, consiga olhar para este filme espírito, para, primeiro, nunca deixar as suas vozes calarem. Poderam sempre dizer o que pensem. Eu quero implicar com a minha geração e me dizer que não cometamos os mesmos erros que já foram e com as minhas gerações passadas. Que possamos desenhar um espaço, principalmente nós jovens, que seja a impressão de paz, de honestidade, de valores mais do que uma criança. Eu quero uma imaginação diferente disso. E acho que, acho que, através desse nome, posso fazer isso. E vou fazer. Então, isso é mais importante. Mais uma vez, assistam. No list of anyone, no list of anyone, no list of anyone, no list of anyone. Meu nome é Wilbur Cogine. Quero agradecer João Paulo, Michel Duque, que me ajudou a fazer a cena do film, porque me ajudou muito, porque me ajudou bastante a desenvolver o projeto. Estava lá o tempo inteiro. Estava lá no tempo inteiro. Estava lá no sol, cheio de fome, mas ajudou o maninho a gravar as vozes e tudo mais. Mas, Aldemezio, Avinos, Gisele, Silvio, Manizari. Não tenho explicações. Tem que falar. E Gerardino e também, Gerardino, Alvila. Bem, eu sou o Evaristo, Diogo, Epá. Mas, todos, todos, todos. E, por favor, nunca deixem as vozes vão descarar. Por isso que vocês é muito importante. Eu sou a voz do Wilbur. Ele acha que estou aqui há 27 anos? Mas, pelo que consta, passou-se mais algum tempinho. Sinto que o meu dono é um herói. Mas já ouvi muitas vozes dizer o mesmo sobre os seus donos. Então...